Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ouvinte aqui presente, São Bento FM, Espírito Santo FM, que neste momento está transmitindo essa sessão. Quero, de início, senhor presidente, dedicar a oração do Pai Nosso, que a gente rezou no início da sessão, pela saúde de Zenaide da Silva, que se encontra hospitalizada no Hospital Mestre Vitalino. Quero também agradecer a Deus pelo dom da vida e por estar agora na primeira sessão do segundo período legislativo aqui nesta casa. Quero também falar aqui das estradas. As estradas dos nossos municípios, as que a Serrote e Poço Doce, a gente sabe que estava calamidade. As pessoas só procurando o vereador para que arrumasse uma solução. E agora a gente está, junto com o empresário Zé Almeida, fazendo, recuperando essas estradas. Queremos agradecer mais uma vez a ele por estar atendendo o pedido daquela população. Faz dois anos e sete meses que essa vereadora pede que passe as máquinas naquelas regiões. E até agora a gente não foi atendido. Eu acredito que as pessoas acham que o vereador está pedindo. O vereador está pedindo o que a população pede a gente. O vereador Zé Almeida, o que a população pede a gente, a gente vai pedir ao município, ao gestor do município. E, não sendo atendido, quem está fazendo é o Zé Almeida, que não é um dever do empresário, é dever do município. Assim como a água também. O vereador Sidiclei acabou de falar da água de beber que o Exército colocava naquela cisterna cadastrada. Já passou sete meses e eu não conheço, na minha região, uma cisterna que recebeu água do município para beber. Quem está colocando essa água para o pessoal, para essa cisterna que está cadastrada, é o empresário Zé Almeida. Então, a gente tem que agradecer a ele, que é ele que está abastendo essa cisterna. Não é dever dele, é dever do município. É dever do município. Faltei não, vereador Pachequinho. O vereador não anda na região, o vereador não sabe o que a população está sofrendo, não. Quem sabe é quem está no dia a dia. E a gente está aí, dando continuidade ao trabalho, com o apoio do empresário Zé Almeida. Quero falar também dos esgotos da Rua Nova, que estão lá, as tampas todas quebradas, esgotos, quase todas as ruas entupidas. A gente pede, eu faço vídeo, mando para o secretário, pedindo que se resolva aquela situação. E acredito que, como tem muita demanda, e poucas pessoas nessa área para desentupir o esgoto, não está dando para atender a demanda. Então, vamos aumentar mais os funcionários para que possam atender a demanda. É triste ver um morador da rua que está desentupindo o esgoto. E nesse final de semana, teve um lá na Rua Nova que estava desentupindo, desentupiu de quatro caixas. Porque foi solicitado por mim, no privado do secretário, e não foi atendido. Tem uma boeira lá, que faz meses e meses, que está lá, sem o tampão, vê na hora que caiu uma criança ali dentro, sofreu um acidente, ou um carro mesmo, e não foi atendido ainda. Solicitei. Então, parece que, quando a gente solicita no privado, as pessoas não atendem muito a gente. Eu vi um vídeo do vereador, do colega vereador Rinaldo, na rede social, onde ele foi indagado pelos moradores lá, do Delmaro Braga, e fez um vídeo e botou na rede social. Em seguida, foram lá e desentupiram, mas não arrumaram. Eu já tinha feito um mês que tinha mandado para o secretário aquele mesmo vídeo, aquele mesmo esgoto, e não foi atendido. Então, eu acho que a gente tem que fazer o vídeo e mostrar à população, porque se a gente manda só para o secretário, não se resolve, então a gente tem que mostrar à população. É isso que quer. Porque agora mesmo, eu vi um vídeo agora, na Rua da Balança, o pessoal lá está pagando, as pessoas para fazer uma limpeza lá. Isso não pode acontecer. Temos um município que pode fazer isso. Quero também pedir ao prefeito que, se possível, coloque mais um carro, uma van, para atender o pessoal do TFD de Recife. Sabemos que a demanda é muito grande e tem dias, tem pessoas que pedem sua consulta no Recife, porque o ônibus está super lotado. aí eu peço em caráter e urgência que vejam isso com cuidado, porque essa semana teve três pessoas que me procuraram para que pudessem mandar eles para Caruaru. Nós, como vereadores, não temos a condição de alugar um carro por R$ 450,00 para Recife. ou seja, Recife, não é Caruaru. Para Recife, nós não temos condição, porque nós, vereadores, não recebemos recursos para custear esse trabalho. A gente ajuda, mas a gente não pode fazer tudo. Mas o que a gente ajuda é do nosso bolso. A gente não recebe nada para que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, eu peço ao prefeito que coloque mais um carro para atender essa população, porque, às vezes, tem pessoas que passam oito meses, um ano, para sair uma consulta e, quando sai, perde, porque não pode ir. Quero também aqui parabenizar que a gente tem que ser justo também com as coisas. Quero parabenizar aqui Paulo, Enaldinho, que fica à frente do hospital. e todos que fazem o hospital por atender tão bem as pessoas. Não só a população, como assim também os vereadores. Eu acredito que a gente tem que trabalhar para o povo. A gente não tem que ser perseguidor, nem de situação, nem de oposição. A gente tem que estar aqui para servir ao povo. A partir do momento que a gente é um funcionário público, a gente está ali para atender o público. A partir do momento que a gente é um vereador e um prefeito, a gente está ali para atender o povo, porque foi o povo que nos colocou aqui. Então, eu quero parabenizar Paulo, Inaldinho e toda a equipe do hospital por trabalhar muito bem e estar atendendo as demandas do povo da maneira que podem. e quero também parabenizar a central de marcação. Está ali, o objetivo é de ajudar a população. Então, eu quero parabenizar a todos que fazem a central de marcação, porque ali você está para servir a todos. Já pensou? Você sai de madrugada para fazer uma ficha, para pegar uma ficha, para marcar um outro som. Duas, uma hora da manhã, vereador padre. E na hora de ser atendido você ser recebido mal? Não é justo, né? Então, a partir do momento que a gente está ali é para servir ao povo. Tanto faz A ou B. Não está ali para servir vereador, não. É a população. Então, eu quero parabenizar a todos. Quero também falar aqui da indicação que fiz no dia de hoje, da indicação de número 095-2023 para o DR que seja realizada com máxima de urgência um serviço de capinagem nas margens da PE 180 que liga São Bento a Belo Jardim e São Bento a Lagedo. Porque no acostamento da PE está demais. Muito mato, mato cada dia mais crescendo e a qualquer momento pode estar causando acidente e pode cefar a vida de qualquer um. Quero finalizar deixando aqui um abraço no coração de todos os sombentenses que estão nesse momento aqui assistindo a nossa reunião. E até a próxima quarta-feira se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau.